E olha, com a antecipação da vacinação contra a Covid-19 anunciada pela Secretaria de Saúde, surgiram várias dúvidas da população sobre o prazo para tomar sua segunda dose. Vamos fazer o seguinte? Vamos ao vivo com o Alan Garcia, que vai nos trazer detalhes de como tudo isso pode acontecer. Alan Garcia, vamos desmistificar e trazer então como tudo isso acontece agora com essas aplicações. Nos explique tudo. Wilson, nós estamos aqui no estacionamento do Jaraguá, um dos pontos de vacinação da Prefeitura de Maceió. Aqui tem a fila do pessoal que está tomando a Pfizer, a vacina da Pfizer, primeira ou segunda dose. Pessoas a partir de 12 anos de idade têm também a segunda dose. Do lado de cá, mostrar rapidinho. Opa, quase ninguém, na verdade ninguém ali, mas a fila está chegando. Fila pequena para a AstraZeneca. A Secretaria Municipal de Saúde daqui de Maceió informou o seguinte, que para tomar a segunda dose da AstraZeneca, é preciso dar um intervalo, certo? De três meses, né? Para receber... Só que estão antecipando. Ou seja, são três meses, mas você pode tomar com dez dias antes. Se está marcado, por exemplo, dia 10 de outubro, você já pode tomar a vacina a partir do dia 1º. Essa é a AstraZeneca. Para o pessoal que vai receber a terceira dose, são seis meses para os idosos a partir de 60 anos. Agora, se são pessoas com comorbidades, esse prazo para receber a terceira dose já diminui um pouco, tá? Então, nós temos seis meses completos para receber a terceira dose para os idosos de 60 anos ou mais. A AstraZeneca, o prazo reduziu, portanto, para 56 dias, né? Ou seja, quase dois meses, mas antecipando dez dias. Ou seja, marcou para uma data, você reduz aí dez dias e consegue tomar a vacina. Vou mostrar só mais um pouquinho como é que está aqui o estacionamento do Jaraguá. Essa é a fila da Pfizer. O pessoal que está tomando aí a primeira ou a segunda dose. Do lado de cá, nós temos a AstraZeneca. Fila muito pequena. Portanto, um horário bastante tranquilo aqui no estacionamento do Jaraguá. Então, é isso, Wilson. Só reforçando, terceira dose para idosos com 60 anos ou mais e profissionais também da saúde. Ok? Eu volto com você.